Eu sei, posso não entender Por que tanta aprovação Mas sei que o que vive em mim Desceu qualquer tribulação E de uma coisa também sei Que no mundo teria aflições Mas em ti confiarei Pois o mundo já venceu E me mostrou numa cruz Que com ela minha dor levou Apagou o meu passado E me fez um vencedor E se hoje eu sou aqui Foi por causa do teu amor Meu Senhor Foi por causa do teu amor Eu sei, posso não entender Por que tanta aprovação Mas sei que o que vive em mim Desceu qualquer tribulação E de uma coisa também sei Que no mundo teria aflições Mas em ti confiarei Pois o mundo já venceu E me mostrou numa cruz Que com ela minha dor levou Apagou o meu passado E me fez um vencedor E se hoje eu sou aqui Foi por causa do teu amor Meu Senhor Foi por causa do teu amor Grande amor que não me deixa perecer Tomou conta totalmente do meu ser Eu sei que hoje vivo pra ti Eu sei que hoje vivo pra ti E tudo que sou é pra ti Eu sei que hoje vivo pra ti E tudo que sou é pra ti Quanto só pra ti Grande amor que não me deixa perecer Tomou conta totalmente do meu ser Eu sei que hoje vivo pra ti Eu sei que hoje vivo pra ti E tudo que sou é pra ti Quanto só pra ti E me mostrou numa cruz Que com ela minha dor levou Apagou o meu passado E me fez um vencedor E se hoje eu estou aqui Foi por causa do teu amor Meu Senhor Foi por causa do teu amor E me fez um vencedor Jeve por causa do teu amor Eu sei que agora eu estou aqui